E aí, se você puder aí, deixa o seu like, se inscreva no canal aí, beleza? Estamos chegando aí a quase 4 mil seguidores Brevemente chegando a 4 mil seguidores Se puder aí, segue seu amigo Bombeiro Games Oficial, beleza? Essa aqui é a segunda conta, a primeira já peguei mestre, essa aqui é a segunda conta Rumo ao mestre no Free Fire, mano E lá vamos nós Você gosta de jogar Free Fire? Tem cara aqui Tem cara aqui, mano Você gosta de jogar Free Fire, galera? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não é não? Eu gosto, mano Tem cara por aqui, hein? Tem cara aqui, mano Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara aqui 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 Arrumar o Mestre, deixe seu like. Valeu! É isso. Vamos, que vamos, que vamos, que vamos, galerinha. Arrumar o Mestre no Free Fire. Valeu, valeu!